Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 17 de abril, segunda-feira, nos colocamos aqui em uma nova semana na presença de Deus Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre você, sobre a tua família, que mais uma semana a gente se pegue, se apegue a palavra de Deus como conhecimento Para que a nossa vida seja iluminada por todos os ensinamentos que Deus nos oferece Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém O evangelho de hoje é de São João, capítulo 3, versículos de 1 a 8 Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus chamado Nicodemos Que foi ter com Jesus de noite e lhe disse Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele Jesus respondeu Em verdade, em verdade te digo Se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus Nicodemos disse Como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu Em verdade, em verdade te digo Se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito Não te admires por eu ter dito, vós deveis nascer do alto O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído Mas não sabes de onde vem nem para onde vai Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito Palavra da salvação, glória a vós Senhor Amados e amadas de Deus Nós estamos vendo Nesta passagem bíblica Essa diferença Entre corpo Carne E Espírito Nós não somos só corpo Nós somos Espírito também E é interessante Porque a carne é concreta E Jesus ele fala Olha o que Nicodemus fala Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus Já sei O Senhor veio como mestre De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes Os teus milagres a gente não pode fazer As tuas libertações a gente não pode fazer A não ser que Deus esteja com ele E o que Jesus vai responder? Jesus vai concordar com Nicodemus? Não Jesus vai dizer Em verdade te digo Se alguém não nasce do alto Não pode ver o reino de Deus E aí ele fala Mas como é que alguém pode nascer se já é velho? Olha como que Nicodemus é concreto Ele não consegue olhar Esse além Essa parte que é do espiritual O espiritual não é concreto Ao ponto de dizer Poderá entrar outra vez no vento da sua mãe? Jesus vai dizer Meu Deus, Nicodemus Como que você fala uma coisa dessa? Eu estou te dizendo Que você precisa nascer da água E do Espírito Para entrar no reino de Deus Nascer da água e do Espírito Nascer do alto É a capacidade de vivermos A nossa realidade espiritual Então eu não vou viver somente A parte terrena Eu não vou viver somente a carne Não, eu tenho alma Eu tenho espírito E é diante desse espírito Que eu vou ali também buscar Na minha vida Essa experiência espiritual Porque eu acredito no céu Eu não sei se foi um retiro do padre Léo E ficou muito claro Uma pregação dele Que ele falava Buscar é as coisas do alto E só pode buscar as coisas do alto Quem nasce para o alto Quem nasce do alto Entendeu? Quem nasce do alto Só assim eu vou conseguir Buscar as coisas do alto E buscar as coisas do alto É buscar as coisas de Deus Então se eu estou vivendo Uma vida nova Em Cristo Eu estou nascendo do alto O Espírito Santo está sobre mim Eu nasci do Espírito Eu nasci da água E aí a gente entende O batismo O batismo que é essa Iniciação O batismo que é O nascimento Morre o homem velho Nasce o homem novo E o que a palavra está dizendo É isso Olha, precisa Nascer o homem novo Morrer o homem velho E esse homem novo É esse homem que nasce do Espírito É esse homem que nasce para viver Para buscar as coisas do alto Então se você viver e nascer do Espírito Nascer para as coisas do alto Meu irmão Isso aqui que Jesus está falando Você pode fazer também Nós nos tornamos instrumentos de graça Não que eu vou fazer milagre Eu não faço milagre nenhum E tem muitas situações Que lá no hospital Que é até engraçado Que as pessoas vêm atribuir Uma graça alcançada ao Padre Padre, o Senhor deu a benção O paciente melhorou Padre, o Senhor deu a benção O paciente estava Em coma E o paciente Conseguiu melhorar O Padre Que fez isso? Não Na verdade O Padre é instrumento Quem fez isso foi Deus Entende? É essa a possibilidade Da gente conseguir Enxergar as coisas de Deus Uma vez que uma senhora Veio toda chorosa Agradecendo E falei Vamos fazer o seguinte Vai lá agradecer No lugar certo Ali é a capela O Santíssimo O Sacrário está ali Vai ali Agradece a Jesus Porque essa graça Veio de Jesus O Padre é só O instrumento É o cano Enferrujado Por onde passa A graça de Deus Então Nós Não podemos fazer Mas nós vamos ser Sinais Nós vamos ser Instrumentos Para que a graça Continue a acontecer Que você aceite E assuma isso Na tua vida Ser Este cano Enferrujado O que é o cano Enferrujado Com todos Os limites Mas a água cristalina Passa por você As pessoas serão Tocadas Tendo você Como instrumento De graça Então Que a gente possa Buscar isso A cada dia Na nossa vida Por isso Vamos rezar Hoje Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso Abençoe Pai, Filho Espírito Santo Amém Amém